Seja muito bem-vindo ao Fitocast, o podcast que fala sobre saúde integral e que faz você colocar na prática os conhecimentos que a gente traz aqui pra você. E agora que você chegou nesse canal e tá aqui sabendo, mas o que vai ser falado hoje? Vi o título ali, como que é esse negócio aí? Nós vamos falar sobre saúde, emagrecimento, falar um pouco também de atores globais dentro da saúde, porque nós temos um convidado aqui hoje que atende esse pessoal e conhece um pouco desse universo. Mas antes eu quero também trazer aqui um, o nosso, hoje co-host, né? É difícil falar isso pra você. Muito prazer, muito prazer. Oi, Júlio Luque, mano. Muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pelo aceite de estar aqui de novo, comandando a parada. Isso é muito legal. Eu sempre falo que tá aqui, quando ele me chama pra ser host do programa, eu fico um pouco nervoso, mas vocês vão me perdoar aí qualquer gaguejada, mas... Pau na máquina. Pau na máquina. E temos aqui, então, o Guilherme Packer. Obrigadão pela oportunidade. Seja bem-vindo e pode contar um pouco sobre a tua história e um pouco do teu trabalho. Doutor, obrigado aí pelo convite, né? Fico bem agradecido. E como a gente tava conversando um pouco, né? Minha história aí não é tão longa, né? Dentro da área da medicina ainda, tenho um pouco menos de 10 anos atuando. Mas começou há muito mais tempo, antes mesmo de decidir ir pra esse ramo da saúde. Sempre tive interesse na parte da longevidade. Sempre tive muito a curiosidade na parte da suplementação, da parte hormonal. E isso sempre fui criando aquela sementinha que me guiou até aqui. Hoje, a gente tá... Hoje, graças a Deus, consigo atuar com o que eu tenho amor, né? Que é a questão do emagrecimento, trazer qualidade de vida, reduzir ali dificuldades, né? Da vida moderna dentro da vida dos pacientes, que é ali sedentarismo, redução da libido, recuperar casamento. Só a gente sabe o quanto que tudo isso envolve no impacto do dia a dia, né? Seja profissional, pessoal, familiar, o que for. E estamos aí, graças a Deus, também atuando em Curitiba, São Paulo, entre outras capitais. E que nos deu ali uma grande, vamos dizer, uma grande visibilidade com o nosso serviço, nosso trabalho. E hoje a gente também atinge algumas pessoas aí que são celebridades, vamos dizer assim. Eu vi uma foto, sou com o Gene Kine, cara. É, ele é um dos que passa conosco. Ô, doutor Indrigo, os nossos espectadores, eles vão começar a achar que a gente tá perseguindo eles, mas não é. Mas você já percebeu que toda gente, toda pessoa que a gente traz aqui, fala que o sedentarismo não é legal pra saúde? É, porque eles não acharam que a gente tá batendo demais nessa terra. Não, é perseguição, né? Porque isso faz parte da boa saúde, né? E é o que a gente tenta trazer aqui e convencer o pessoal que tá lá do outro lado de alguma forma que não dá pra ser sedentário. Não tem como, acabei de descer aqui agora pra ir no banheiro e você sabe como é, né? Você tem o pessoal ali, o pessoal já te cerca e tal, a tal da consulta gratuita, sabe? Dois segundinhos só pra mim, beleza? Só aquela dúvida. E foi o que eu falei pra ela agora, falei, olha, tudo isso aqui que você tá fazendo, suplementação, legal, os meninos te passaram certinho, é isso mesmo, tem que melhorar dessa forma e tal. E não esqueça de fazer atividade física. Aí você vê a pessoa dá aquela esmurecida assim, tipo, você é só mais um que tá me falando. Então, se é mais um, que seja o último, né? Bora fazer atividade física. Hoje eu quero trazer pra vocês aqui um segredo que eu vou revelar aqui, mas eu não vou falar nem no final e nem agora no início pras pessoas não colocarem, avançar o vídeo pro final, né? Como é? Mas eu acho que ninguém sabe aqui, depois eu comento. Então vai ser uma surpresa, acompanhe aí o podcast inteiro. Mas a gente tava conversando aqui um pouco antes de começar a gravação sobre a questão dos hormônios, né? Isso. E você trabalha bastante com foco nisso. Obviamente que tanto pra emagrecimento, pra saúde e tudo. E eu vejo, assim, muita essa... Existe um conflito na pessoa que quando chega no consultório e fala assim, doutor, mas eu não quero usar hormônio. Aí você pergunta, mas por quê? Porque hormônio faz mal, não. Dá câncer. Tá louco, dá câncer e tal. Vamos bater um pouco nessa tecla. Como é que é a tua opinião a respeito disso? Na verdade, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo depende de doses, né? Vamos falar bem em português, claro. O abuso é péssimo pra saúde. Mas a falta do hormônio também é ruim. Então o meio termo é o que dá a saúde. E muitos pacientes que nos chegam... Chegam até mim que... Em questão de emagrecimento. Eles estão, principalmente homens, num estado de hipogonadismo, né? A inflamação generalizada, a inflamação em baixo grau, o estresse crônico, a alimentação, o sedentarismo. Tudo isso faz a redução da produção de testosterona, que vai levar ao homem de peso. O homem de peso levar pra redução de testosterona. E entra num vale que sem o hormônio ele não tem mais energia. Que é aquilo que você acabou de falar. Tem que fazer exercício físico. A pessoa já desmorece. Tem que me mexer. Pera aí, mas eu tenho que comer bem pra ter um bom hormônio? Eu tenho que fazer exercício pra ter um bom hormônio? Como assim? Ai, você tocou num ponto que agora eu quero levantar. Talvez tenha passado desapercebidos aí de você. Mas eu vou perguntar. Você falou que aumento de peso pode impactar na testosterona? Com certeza. Com certeza. Isso muito me interessa. Vamos lá. Fale-me mais sobre isso. Vamos lá. A gente tem que entender que o adipócito, que é aquela célula que tem a vesículazinha cheia de gordura, do triacilglicerol, é nada mais que uma célula de vesícula repleta de receptores anti-inflamatórios, que normalmente são M2. E no processo de expansão desse adipócito, esses macrófagos, esses marcadores M2 começam a se tornar macrófagos M1 inflamatórios. Então, a própria gordura via uma via inflamatória. Quanto mais tecido adiposo, mais vascularização, mais essas ocitocinas, entre outros, TNF alfa, marcadores tumorais caem na corrente sanguínea e espalham pro seu corpo, criando um quadro de inflamação generalizada. Aquela inflamação de baixo grau. Já perceberam que todo mundo que tá muito acima do peso... Você já lembra daquela tua tia que chega assim e fala, ah não, tô doente da tireoide, porque eu tô gordinha. Não é o aumento de peso, desculpa, não é a tireoide que leva esse aumento de peso. O aumento de peso que adoece as suas glândulas endógenas. Reduz ali a produção de hormônios xeridianos, hormônios sexuais. Mulheres acima do peso estão ali propensas a ciclos menstruais irregulares, não conseguem ter ovulação, não conseguem engravidar. Homens acima do peso começam a ter baixa libido, não apresentam mais ereções matinais, o cansaço, a indisposição, as alterações mentais de sintomas deprimidos, bem diferente de depressão, o estado deprimido. Então a gente tem que entender que esse aumento de peso é a primeira porta pra deixar você cada vez mais cansado, indisposto e fraco, vamos dizer assim. E aí como que você pega uma pessoa nesse estado e fala, se mexa. Então aí a gente começa, tem que mudar o estilo de vida, mas como que você muda o estilo de vida de alguém que tá inerte, parado? Tem que botar energia, como que eu boto energia nessa pessoa que está sem energia por estar nessa condição? Entende? Então a gente já entra nesse ponto. E aí quando a gente fala de hormônios, a gente tem que deixar bem claro que existem os hormônios que a gente chama de bioidênticos, são aqueles hormônios que nós produzimos. Por exemplo, testosterona. Eu produzo testosterona e é isso que a gente trabalha, hormônios bioidênticos. Tentamos fugir de todas as hipóteses daqueles hormônios sintéticos, principalmente os abusos que a gente vê muito de academia, que vem aqueles estragos causados ali por hormônios sintéticos que não são nada bioidênticos que a gente tava conversando, né doutor? E esses hormônios bioidênticos, desculpa, esses hormônios não bioidênticos também não melhoram esses sintomas da falta do hormônio natural que nós temos, né? Pelo contrário, derra mais. Pelo contrário, derra mais. É o que a gente vê muito de erro de academia, né? Daqueles instrutores, vamos dizer assim, de academia. Não, toma isso. Aí você acaba terminando de... Você vai ter o efeito. Tem o receptor, vai ter o efeito, mas se aquela molécula não sai do receptor porque biologicamente ela é incompatível... Exato. Quando que vai vir o próximo? Vai ter que eliminar aquele. Pra eliminar, cara... Exatamente. E aí é por isso que, como se diz, não podemos esquecer, testosterona, estradiol, são todos neuroesteroides, eles fazem proteção neurológica, tem ação no cérebro. E você usar, por exemplo, eu preciso de testosterona, mas eu quero usar nandrolona. Não é igual. Não é o mesmo nome. Não é a mesma molécula. Então aí a gente já começa a separar um pouquinho pra entender o que é reposição hormonal. O que é trabalhar com hormônios, tá? Então a gente tem que trabalhar com aquilo que o corpo produz de modo ineficiente. O que reforça muito, 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 muito o que a gente tem batido aqui constantemente de que todo mundo que está no king size precisa ser respeitado como ser humano que é. Todo mundo. A gente precisa pensar mobilidade urbana, a gente precisa pensar cama, carro. A gente precisa pensar, porque a sociedade está embordando. Porém, contudo, entretanto, todavia, nove esfora, se não tem mais nove esfora agora, o Matemática esse dia falou que não tem mais. Lembra do nove esfora? Lembro, lembro. Todavia, a gente tem que falar, tem que retornar nesse ponto. Quando alguém tenta fazer qualquer movimento no sentido de normalizar essa questão, eu sou contra. Eu também. Vou repetir pra que ninguém faça esse corte dizendo, ô cara, é preconceituoso. Todos nós precisamos respeitar todas as pessoas em todas as condições. Mas tentar normalizar isso, dizendo que isso é um estilo de vida e que é uma opção da pessoa, essa pessoa não está prestando atenção no quanto ela está se fazendo mal. E o pior, né? A quantidade de pessoas à sua volta que vão acabar sofrendo em relação a isso. Aquela história do dinheiro é o meu e eu compro cigarro a hora que eu quero, eu compro açúcar a hora que eu quero, sinto muito, filho, mas não é assim. Não, não. Vou falar uma coisa até polêmica aqui, porque normalizar esse estilo de vida é entregar de bandeja um paciente pronto pra ser capturado pela farmacologia a ponto assim de vai ter problemas, vai ter consequências, né? Diga. Não, desculpa, é que você falou um negócio, me deu um gatilho aqui. Manda balada. Do paciente de polifarmácia, que isso é uma coisa tão normal, né? Exatamente. Quando eu me formei, a gente vai e sempre segue aquele caminho, né? Que vai se trabalhar no SUS, vai pra casa, pra atenção primária, e a gente vai entrando naquelas especializações. Mas quando a gente tá na atenção da primária, é tão normal você pegar um idoso, uma senhora, um senhor que já passa dos 55, 65 anos, e tem ali 13, 8 remédios por dia de uso contínuo pra sempre. Vamos parar? Não, não posso parar, não posso ficar sem isso. Aí a primeira coisa que eu penso, nossa, você tá tomando já 10 anos isso aqui, eu acho que o tratamento tá bem ruim, né? O tratamento foi péssimo. E é de ponto que eu gosto de cutucar. Vamos parar de tomar esse antidepressivo? Não, doutor, eu já tomo há 12 anos isso aqui, se eu parar não tem como. Eu morro? Tá, eu paro. Tá, então acho que tá tratando há 12 anos de modo errôneo, porque como que você não pode ficar sem um remédio? O remédio é uma ferramenta, não é uma dependência, né? Vocês entenderam o que que é isso? Porque toda vez que uma medicação, ela é colocada de forma a depender dela pra fazer um tratamento, você tá virando escravo dela ou você tá usando ela como uma ferramenta, né? Exatamente. Quando ela é uma ferramenta, eu não sou contra o uso de antidepressivo, às vezes até hormônio de tireoide, eu já vi sendo usado por um mês. Mas você fala, mas isso não serve pra nada. Não, às vezes é o empurrãozinho que a glândula precisa pra voltar a funcionar. É aquilo que eu falo. Só que o importante tá em você encaminhar o paciente pra saúde pela independência dele. Existe a forma de ele usar pro resto da vida alguma coisa que atrofiou? Eu não vejo problema. Por quê? Porque às vezes a pessoa teve um tumor, teve que tirar a glândula inteira, vai ter que usar pro resto da vida. Agora, um remédio de pressão pro resto da vida, um remédio pra... Uma estatina? Uma estatina pro resto da vida, algo tá errado. Pode contar um pouco mais sobre isso? Isso me dá uma espelha. É uma coisa até consolidada, né? Doutor, eu não quero começar essa estatina porque começar não pode parar, né? Os pacientes têm essa noção. E aí eu fico, por que não pode parar, né? Você tinha colesterol alto há 20 anos atrás, 15 anos atrás? Lógico, igual você falou, temos ali a hipercolesterolemia familiar. Perfeito. Infelizmente, um problema congênito vai ter que viver na medicação. É um problema que a gente não tem como atuar. Mas a maior parte não. A maior parte são pessoas que vêm num estilo de vida, situadas um pouco mais sedentárias. Tem algumas até questões emocionais ao longo da vida que fazem se perder um pouquinho. E aí começam, por exemplo, uma estatina. Não, não posso tirar. E isso eu não consigo entender por que não posso tirar. Se antes não precisava, agora está precisando, tem que ter início, meio, fim e retirar. Por quê? Porque nesse meio que ocorre, o paciente tem que voltar a ser mais ativo, comer melhor, dormir melhor, tirar os pontos de estresse. Temos que melhorar ali também os fatores de qualidade de sono, né? Vamos lá. Três noites seguidas com menos de seis horas de sono, a testosterona cai de 15% a 20%. Olha, olha. Olha, aí se você não come direito, não tem fibra na alimentação, mais 20%, porque o circuito ali hepático, ele também vai fazer uma descarga de texto no intestino. Interhepático? Que se não tiver uma digestão legal, já está meio, olha, 20%, mais 20%, mais 20%. Perde nas pezes, né? Se você é dentário e não faça estímulo de músculos, não vai ter produção também. Então, mais um pouco. Vamos lá. Já aproveita e fala lá para o público. Como é que esse negócio de estímulo muscular é produzindo testosterona? Exatamente. Porque, vamos lá, você tem... Quando você faz uma contração muscular, por exemplo, funciona ali a via emitor, que ativa toda aquela parte de reparação tessidual, síntese proteica, que é um processo bem longo, não adianta, é que uma coisa que a gente vê muito... Doutor, vamos fazer... Luana, vamos fazer atividade física. Não, eu não posso. Se eu vou para a academia, meus braços crescem muito, minhas pernas crescem muito. Não, não acontece isso, né? Que aí também é uma desculpa muito grande dos pacientes, que eu lembrei agora que acaba sendo cômico. Então, quando você faz a contração, você acaba fazendo estímulos, né? Nevosos, químicos, que aumentam essa produção. Seja uma mulher, seja um homem, vai aumentar, sim, essa produção. Tanto que a gente tem uma... tem hoje alguns estudos que mostram isso com tanta exatidão que massa muscular de membros inferiores está totalmente relacionada com o aumento de produção de hormônios androgênicos. Então, você ter mais massa muscular nos membros inferiores, a gente sabe que vai ter mais produção, vai ter menos efeitos catabólicos, vai ter menos degeneração muscular ao longo da vida. Ah, mas músculo é bom? Músculo é sensacional. Músculo quer dizer o que na terceira idade? Menos tempo acamado, menos dores, mais motilidade, mais... Como se diz? Independência, menos necessidade de outras pessoas. Idoso acamado por dor é igual que um idoso vai morrer, idoso vai ter pneumonia de repetição, idoso acamado... Quando você acama um idoso, você está acabando com a vida dele. Quer, né? O meu professor de acupuntura falava assim, você quer matar um idoso, deixa ele sem fazer nada. E detalhe, você falou da musculatura do membro inferior, menos queda, menos fratura de colo de fêmur, menos fratura de colo de fêmur, você não precisa deixar o paciente parado lá por um tempão, né? E mais uma coisa, mais atividade física, mais massa muscular, menos osteoporose, menos osteopenia. Com certeza. Você sabe que teve um caso interessante na minha família, que a minha sogra tomou estatinas por 15 anos, e eu falei pra ela um dia, pô, você não quer de repente sentar e a gente dar uma organizada na tua alimentação e tal? Não, mas não pode, não pode. O médico falou que não pode. E eu fui na consulta com ela. Aí eu falei, olha, sou nutricionista, trabalho nessa área e assim por diante e tal. Realmente não pode? Ele falou, não, não é que não pode. É que até agora ela não tinha acompanhamento nutricional. Eu acho que dá pra gente estudar uma saída. Quer dizer... Que bom que ele teve essa visão, né? É, mas vem aquela coisa assim, que vai ser propaganda na sociedade, como aquela história do peixe que você vai, que passa de avó pra mãe, pra filha, que a filha tá lá preparando o peixe e a pessoa fala assim, tá, como é que prepara o peixe? Ó, você corta a cabeça, o rabo, coloca na forma e põe passar. Por que que você corta a cabeça e o rabo? Não sei, eu entendi desse jeito. Aí você vai lá na avó e fala, avó, você que ensinou todo mundo, por que que corta a cabeça e o rabo? Ah, não, é que na minha época as formas eram menores e os peixes eram maiores. Pra caber no forno tinha que cortar a cabeça e o rabo. Então, aquela coisa que vai se propagando, né? Ninguém sabe nem porquê. É, que tem que ser assim. E foi a batata. A gente organizou, porque no caso da família dela, é genético. As meninas com 16, 17 anos têm colesterol 230, 240. Então, é uma condição genética que por a gente pensar que é genética, aquele indivíduo tá condenado. Não está. A epigenético que estuda essa expressão do gene, a gente vai observando, por exemplo, o uso de vitamina D. Pegar sol, fazer atividade física, melhorar uma condição metabólica dessa pessoa. E hoje, a família toda, né? Que acompanha todas as meninas praticamente, elas estão ali na faixa de 190, HDL e LDL muito bem, assim, equilibrados, nível de oxidação baixa, mão, cisteína, show de bola. Então, assim, ninguém está condenado a viver uma vida inteira tomando remédio, sendo que, em grande parte desses problemas de saúde, a gente consegue sentar com o médico, com o nutricionista, com o educador físico e resolver. E ainda tem uma meta-análise que saiu, acho que em 2020, 2019, 2020, uma meta-análise que fez uma leitura da hipercolesterolemia sendo inversamente relacionada à morte em idosos. colesterol significa que colesterol mais alto tem a ver com longevidade. Daí você fala, meu Deus, caiu o meu mundo agora. Porque justamente tem a ver com a oxidação, com a inflamação de baixo grau, né? É o que eu sempre falo aos pacientes, não é o colesterol alto que quer dizer que você tem um risco cardíaco, é o colesterol oxidado. Exatamente. Porque é muito difícil você pegar um paciente que tenha 300 de colesterol e tem um bom encheio de vida, é muito raro, né? Só que no caso da hipercolesterolemia familiar, que a pessoa anormalmente já tem o colesterol mais alto, independente do que você faça ele vai ter, você tem que ficar de olho, não em baixar a qualquer custo, porque daí você deixa o paciente doente de vez mesmo. Mas se você deixa ele lá em níveis 300, 400, como eu já vi, mas com aquela atividade inflamatória lá no pé, atividade física, apolipoproteína, as relações boas, lipoproteína A baixa... Ninguém falava isso há 5 anos, 10 anos atrás, cara. Nem de homocisteína. Mas engraçado que isso já se tem desde os anos 80. E aí a gente entra naquele house de polifarmácia. Por que será, né? Por que será? É construído aquele documentário, a indústria trilionária dos estatinos, né? E que já vem outras coisas um pouquinho mais. A ponto de quem tá aí do outro lado acreditar que de fato o remédio vai fazer bem pra ela, quando na verdade ela só tá tirando sintoma, às vezes continua adoecendo daquele problema que o corpo estaria avisando ela com o sintoma, pra dizer, trate isso, pare de comer isso. Mas daí a gente vai lá, usa um calaboca corpo, um remedinho, um calaboca corpo, o corpo deixa de avisar, ela continua adoecendo, e daí quando chegar a fatalidade, fala, mas é que ela já era muito velhinha, né? Sendo que ela poderia estar com 90 anos, criando o músculo. Exatamente. Isso é uma coisa que me impressiona. Eu tenho um paciente que... Eu sempre encho o saco deles pra gente gravar alguma coisa, porque é muito significativo. Ele tem 102 e ela tem 97. Nossa, que legal. Já pode ter 102. E ele, assim, faz de conta que corre uma maratona, porque com 102 anos, pelo amor de Deus, né? Já tem as suas limitações. Mas, cara, a forma física dele, magrinho, assim, você vê musculatura saliente, assim, e é uma pessoa que quando vem no consultório, eles vêm quase que mais pra conversar com a gente do que qualquer outra coisa, porque eles saem de uma rotina, assim, aquela rotina do japonês, raiz, né? Com alimentação, cuidado e tal, atividade física. E eles vêm caminhando, cara. Eles vêm caminhando. Vem ele e ela caminhando. Que legal isso. E eu encho o saco dele. Eu não posso nem falar o nome dele, porque ele falou, eu não gosto de televisão, eu não gosto dessas coisas aí. Então, eu falei, então, tudo bem. Tá tranquilo. Mas isso é pra mostrar o quê? Uma coisa que você acabou de falar. Longevidade, meu sábado. A gente tem no nosso DNA uma programação incrível. Só que a gente tem que saber ativar esse trem. E aí, uma das coisas que o Rashid fala, né? Não existe longevidade sem hormônio. E aí vem a pergunta pra você. Quando é que a gente começa a pensar em olhar pra essa parte de hormônio? Eu não tô falando em reposição ainda. Mas assim, em que momento da vida eu já deveria começar a fazer exames, por exemplo, pra olhar pra isso? Isso é muito relativo, né? Porque, convenhamos, quando a gente falava em reposição, você pensava o quê? Idoso. 65 mais, né? A gente não pensava em reposição, por exemplo, um homem de 30 anos. Não é normal fazer reposição num homem de 30 anos. Mas com o passar das gerações, a gente tá percebendo que a testosterona está cada vez menor. E tá evoluindo. Não é um normal estou normal. É um menor com sintomatologias. Então, a gente tem que avaliar cada paciente individualmente, ver a sua clínica, e a partir dessa clínica, e excluindo outros diagnósticos, né? Por exemplo, depressão maior, mulheres com fibromialgia, entre várias outras coisas, a gente conseguir excluir e definir que isso é hormonal, aí independe da idade. Hoje, eu tenho pacientes, por exemplo, policiais, jovens, 40 anos, que chegam, então, isso serão de 80. Sim, é o estresse. E como que eu vou definir uma idade? Não, não posso fazer nada, daqui a 10 anos, se você voltar, a gente vai fazer uma não. Estou estourado, daí a gente faz. Não tem como, né? Isso aumenta a chance, inclusive, de problema de prostata. Infarto. Infarto. Saibam disso. Então, assim, isso já faz, né? Como assim? Infarto. É isso mesmo. Testosterona baixa, que a gente considera no primeiro quartil, vamos jogar um pouquinho mais baixo, 150 a 300, 150 a 380, aumenta em 4 vezes a chance de um infarto, de um AVC, e até 8 vezes mais insuficiência cardíaca do que um homem que esteja no quarto quartil, entre 800 a 1000. Então, é um protetor cardíaco também, a certos níveis. Vamos deixar bem claro, a certos níveis, abuso é pior do que a falta. Tá bom? Então, é pra você entender que não é só questões estéticas, não é só questões, por exemplo, de mentais, cognição, poder de decisão, poder de coragem, libido, mas também até questões de saúde cardíaca. Porque é interessante isso que você está falando. Porque a questão hormonal, a gente sempre ouviu muito falar daquela versão antiga, daquele hormônio que foi lá no começo, que os caras usavam a partir do cavalo e tal, a causa câncer. E agora você vem aqui me falar que a testosterona é um índice importante, inclusive a modulação da testosterona para imitar o câncer de próstata. Olha que interessante. Hoje a gente tem alguns tipos de câncer de próstata que durante o que o homem, até com testosterona mais alta, às vezes até fazendo uma reposição, se tornam menos agressivos, né? Então, pra gente ver, é um paradoxo, né? Mas se testosterona causa câncer de próstata, como que testosterona mais alta pode ser protetora? É porque testosterona não causa câncer de próstata. Senão, cada menino de 18, 20 anos que está no auge das suas puberdades estarão em risco. Não, não é. Porque quando a gente chega nos anos 60, 65, nós estamos no hipogonadismo já. Já está a nossa menor produção da vida. Então, não faz sentido, né? Mesma coisa, os femininos, né? Exatamente. Meu Deus, se estradiome causa câncer de mama, coitada das meninas que começam a tomar anticoncepcional com seus 15, 16 anos, né? Que começam a ter até a alteração do tamanho do seio, formar quadril, que eu falo que é a marca da criança pra menina, né? Da criança pra mulher, que muitas meninas têm sua primeira menarca ali pros seus 12, 13 anos, já colocam alguns tipos de estrogênio sintético e já começam a formar aquele seio mais abantejado, já formam o quadril de mulher sendo uma criança. Por quê? Por causa do pico de estrogênio, mesmo sendo sintético. Então, tudo isso daí... A gente tem que pensar muito na hora. Sabe que essa semana eu tava lendo um livro chamado História da Medicina? Cara, um calhamaço desse tamanho assim. Eu pesquiso muito Hipócrates, eu gosto do método hipocrático. E eu cheguei numa parte lá do livro que ele tava explicando que me chamou muito a atenção porque eu trabalho com a parte de tricologia, me interessa muito essa parte. E aí tava mostrando que Hipócrates era careca, sabia disso, né? Sim, sim. Ele era careca. Então, a coroazinha que sobrou, o pessoal chama, inclusive, de coroa de Hipócrates, né? E ele foi o primeiro cara, por conta do que aconteceu com ele, a registrar as fases. Desde quando ele começou a perceber que tava perdendo cabelo até ele estar calvo, totalmente calvo. E ele foi o primeiro cara que fez uma ligação que ninguém nunca tinha feito antes. Que os eunucos, os caras que cuidavam das mulheres, das sutões, esse cara não perdia um cabelo. Porque, claro, os caras iam lá e... tesouravam o cara e tiravam. Só que uma das anotações Hipócrates foi, né? Os eunucos não perdem cabelos. Porém, a expectativa de vida deles é menor. E, assim, não é menor comparada com a sociedade. Porque, se ele for considerar com a sociedade naquele momento, os caras que tinham mais dinheiro comiam melhor, faziam, né, atividade física e tudo mais, ele falou, não. Comparado aos demais escravos que têm uma vida muito parecida, inclusive, eunucos têm uma vida um pouco melhor, porque ele recebe um tratamento diferente, porque ele cuida da esposa do cara lá, né? Mas a expectativa de vida deles é menor. Aí, o apontamento do cara que está escrevendo o livro, somente em 1986 é que eles foram ligar a ideia da testosterona com a longevidade. Como pode, né? Como pode, testosterona. Mas, testosterona não fazia mal e não causava câncer porque é hormônio, poxa. E aí, gente, era aquilo que a gente estava conversando também, né? Se testosterona alta causa câncer e os jovens têm menos câncer que os idosos, como que, né? No momento que cai, aumenta o câncer. É o que surgiu, é o pensamento que levou o doutor Abraham Morgentine a começar a pesquisa e entender isso. É, e muitas vezes a gente vê nessa linha até do Ítalo Rashid, né? Que, muitas vezes, a gente está colocando o fármaco com efeito hormonal e o hormônio no mesmo tacho. mas um não tem nada a ver com o outro. Nada a ver com o outro. E quem está lá do outro lado da câmera vai se confundir no momento em que você fala não, a gente vai fazer uma terapia de reposição hormonal com esse bioidêntico aqui e tal. Doutor, você vai me dar um hormônio? Não. E eu tive uma paciente que eu tive uma conversa com ela muito longa a respeito de mostrar os benefícios. Eu mostrei os trabalhos e ela, assim que ela terminou a consulta, ela estava ainda meio ressabiada, ela foi no médico, no clínico dela e ela voltou falando assim, doutor, não vou fazer a reposição hormonal, eu acho que não é pra mim porque eu tenho problema assim, assim assado e ele disse que melhor não. Eu falei, peraí, é ele dizendo ou é você dizendo? Porque quem decide é o paciente. Se ele está dizendo e ele trouxe a argumentação, qual foi a argumentação? Porque eu quero aprender se eu estiver errado. Mas não tinha argumentação. É, não, é como que é? Faz mal e acabou. É, faz mal e acabou. Por quê? Porque é assim que é. É a história do peixe. Corta a cabeça e o rabo e põe a passar. Por quê? É interessante porque sintoniza com o que ela já achava. Por quê? Porque criou-se o pré-conceito de que faz mal. Agora, imagine o seguinte, se eu chego pra você e falo assim, olha, o seu osso do seu braço é osso, ele é fraco, ele é quebrável, a gente tem que trocar por platina. Sabe esse teu dedo aí? Ele pode quebrar. Vamos trocar por platina? Vamos trocar tudo? Por quê? Porque faz mal. Você vai andar com osso, imagine se você quebra isso aí. E é mais ou menos isso que eu vejo acontecer com colesterol. Falar mal de uma substância que tem dentro da pessoa algo que é terrível pra ele. tinha outras coisas, agora não me vem a cabeça. Mas imagine se eu doentificar essa normalidade, o próprio hormônio, não é? Imagine, não, você tem um hormônio chamado estradiol dentro de você, a gente tem que inibir ele. Por quê? Porque senão você engravida. Eu trabalhei um tempo treinando a galera que vende seguros e uma das estratégias pra você conseguir vender um bom seguro de vida é você matar o cara. Então, você cria uma estratégia de pala em que você vai induzindo a pessoa até o momento em que você mata ele pra daí o seguro fazer sentido, né? Claro que eu tô aqui tratando a coisa de uma forma muito simplória porque o seguro, cara, depois que eu entendi a lógica, eu fiz dois seguros de vida, né? Em duas empresas diferentes porque você tá ajudando a família, enfim. Mas eu tô citando isso porque às vezes a pessoa leva o indivíduo até matar ele, né? Mas não dá uma solução e isso é muito ruim. Tem uma frase de um filósofo que diz daquilo que não se pode falar deve se calar. Então, eu aprendi muito isso. Quando a pessoa, esses dias aconteceu aí uma situação da pessoa me trazer ali alguns produtos da medicina antroposófica. eu falei, querido, desculpa, eu não sei falar sobre isso daqui. Então, eu não tenho como emitir uma opinião sobre, né? Eu posso pesquisar, posso ir atrás, posso conversar com colegas que entendem sobre isso e te dar uma posição. Só que isso dá um trabalho, né? Dá. Aí é melhor você falar pro cara, não, não funciona, isso é besteira. Isso daí é antigo, não funciona, vamos passar pra frente. né? Então, é muito mais fácil entrar na negação, mudar a opinião da pessoa do que você tentar gastar tua energia se aprimorando, né? E é o que a gente vê hoje, porque é uma, desculpa, doutor, é uma coisa que aconteceu recentemente um paciente idoso com alguns problemas de colesterol, tudo, a gente, muita dificuldade pra começar com o nosso, também com o nosso aporte nutricional com proteína, por proteína na ingesta desse paciente, conseguimos adicionar whey protein e ele, legal, aumentamos ali 60 gramas a mais por dia de proteína. Foi no cardiologista, você não pode tomar proteína, se você comer whey protein os rins vão parar. É, É assim que a gente se lida. Quem disse que eu consigo convencer ele agora? Foi determinada uma lei que se eu tomar proteína, comer proteína, proteína, não é, se é proteína, vai parar meus rins. O whey protein vai parar os rins. É essa coisa que me incomoda, é doentificar a normalidade. Exato. E o que eu lembrei? O dito do sol. O sol esteve sempre aí, é um baita de um ativador do hormônio D, é um... Criou-se a ideia de que se você tomar sol vai criar câncer de pele, e assim, a gente está falando do público normal, né, da grande maioria, pode ser que, às vezes, trabalhando sob o sol, você precise de uma proteção, mas daí você usa um boné, um chapéu, né, coisas do gênero. Mas, criou-se o medo do tomar sol para vender o protetor solar. Daí você tira o sol que te faz bem, faz o hormônio D, inclusive, já tem trabalhos falando que as frequências, a beta, o VA e o VB, existem uma frequência ali que ativa até a imunidade. não é a vitamina D especificamente, é a imunidade. E aí, a pessoa fala, não, eu não quero isso, mas aceita colocar benzeno, parabeno na pele, absorvendo um monte de coisa química que já se sabe que pode causar câncer, mas é o sol que causa câncer. Ah, gente, normalizar, isso aí, para mim, é uma agressão que a modernidade está trazendo ao indivíduo. Eu não sei até onde, doutor, essa agressão não é, como se diz? É, intencional. Intencional. Porque se a gente pega, por exemplo, a alimentação, como que era uma alimentação da década de 70, 80, 90, até 2000, até o meados de 2000, a pirâmide, cereais. Quem que fez essa pirâmide? Bolos e biscoitos. Quando eu comecei a nutrição, era só isso. Mas você sabe quem que formou essa pirâmide? Foi a, como fala, a parte de, de, FDA? Não, não foi o FDA, foi o de, o Ministério de Agricultura americano. Sim. É como se a sua chamava. Foi o Corn Belt. Foi o Corn Belt que fez para você comer mais milho, cereal e flocos de milho. Pessoal da, como que é? Pessoal da indústria do cigarro, como que é para ter qualidade de vida? Fuma 20 cigarros ao dia, é a mesma coisa que fazer isso. O vinho, a indústria do vinho diz que o vinho faz bem para a saúde, então logo você tem que tomar uma taça de vinho por dia. Exato. Não tem algo estranho aí? E essa história é uma história muito interessante porque nos Estados Unidos não produzia tantos cereais. O foco deles eram outras coisas. Só que quando veio a depressão da Rússia e da Europa no pós-guerra de uma forma geral, os Estados Unidos se tornaram o celeiro do mundo. Eles realmente investiram muito, máquina, muita parte genética das sementes, a parte lá de produção de trigo, que os cientistas começaram a desenvolver e tal, só que eles não contavam com uma coisa, que a Europa ia se recuperar economicamente. E aí, onde é que os caras vão enfiar essa produção? Não sei se você, acho que eu já te contei aquela história da fábula dos porcos assados, né? Sim, sim. A fábula dos porcos assados é mais ou menos assim, os caras comiam um porco cru e de repente eles um dia pegou fogo numa floresta e essa floresta assou dois, três porcos ali, eles experimentaram a carne e falaram, esse negócio aqui é legal, vamos comer carne assim. E eles começaram a criar estruturas para armazenar os porcos, para largar na hora certa, aí eles descobriram que se eles fizessem uma floresta que queimava numa velocidade menor, assava o porco de uma forma diferente e eles criaram toda uma estrutura em função disso. Então tinha o engenheiro de floresta, o engenheiro de acendimento sul, o técnico de acendimento norte, que era o amenotécnico, então tinha toda uma estrutura. E um dia um estagiário, estagiário, não sempre tem um estagiário, o estagiário falou, por que que você não mata o porco, faz um braseirinho, bota o porco em cima e tal? Prenderam o cara, prenderam ele. Aí ele falou, por que que eu estou sendo preso? Levaram o cara lá para aquelas, sabe aquelas coisas assim, super secretas assim? Aí chegou lá o presidente do país e falou, ô senhor bom senso, que era o nome do estagiário. Ele falou assim, se eu aplicar essa sua ideia aqui, o que que eu faço com todos os engenheiros que a gente já criou? Eu falei, não sei, ele falou, eu também não sei, e todas as florestas que a gente já plantou, eu também não sei, ele falou, cala a boca, fica quieto no teu canto porque a tua solução não é boa. Quantos homens bom senso tem por aí, né? Exatamente. O João bom senso vai lá e diz, ó, sua proteína está pouca, aqui tem um aporte de proteína, que cara, para você chegar nessas 60 gramas aqui, você vai comer esse montão aqui de carne, não dá, eu não consigo, então até o whey protein é uma boa solução, então ferra o seu canto. Meu Deus, cara, e a gente ouve isso e é comum, e pior que é comum. Mas, queria agora puxar um pouco a conversa da tua experiência, porque você tem duas clínicas, né? Você tem uma aqui em Curitiba, outra lá no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho, não, no São Paulo. São Paulo, desculpa. parcerias aqui com a doutora Natália e o doutor Igor, né? Tanto aqui quanto lá, trabalho aqui com eles e lá também. Então, acaba sendo um programa nosso, né? Isso, e eu fiquei sabendo que você acaba atendendo muita gente famosa, né? e o pessoal... Alguns, alguns. Acaba sendo ali e tendo esse contato. Como é que é essa experiência? Mestre, quando eu comecei a fazer minha formação, tudo, a gente vai procurando alguns cursos, né? Como o Dittler Hachim, entre outros. E essas pessoas são uns bons mentores, eles já tinham uma... Já fazem atendimento de um público um pouco mais seleto, um público, vamos dizer assim, famoso também. E eles sempre diziam uma coisa, que a gente tem que ter um pouco de cautela, porque quanto maior a fama da pessoa, maior pode ser o problema no efeito colateral. E a gente percebe isso, né? Na época da... O boom dos implantes, acho que já caiu um pouco, né? Que a gente percebia que um famoso outro aparecia na mídia, de, meu Deus, engordei 25 quilos com os implantes. É, 25 mil, sei lá, 25 quilos nisso aqui de caloria, né? Consegue colocar 100 mil calorias em alguns milímetros, por acaso, que eu faço a piada, né? Então, assim, a gente tem que entender que trabalhar com esse público é muito bom, mas isso gera algumas restrições, porque a gente não pode correr o risco de efeitos colaterais. A gente sabe que muitas vezes os hormônios, entre outros, têm a individualidade. não vai se comportar uma dose X, não vai se comportar igual e você é igual a ele. Cada um é único. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela, tem que ter um pouquinho de... Porque vivem de imagem, vivem de voz, vivem de cabelo, vivem da beleza, vivem da sua própria imagem como um todo. E a gente não pode trazer qualquer prejuízo para esse tipo de pessoas, né? Para esse tipo de pessoas trabalhando dessa forma, né? Um cantor, imagine, uma cantora mudando tonos de voz. Nossa! Imagine como isso repercute. Então, a gente tem que tomar um cuidado nesse quesito. Fora isso, são pacientes normais, agradáveis, são pacientes como a gente, né? Só acredito que o que me faz ter um pouco mais de cautela são os colaterais de forma geral, né? Ainda mais alguns têm uma rotina muito extravagante, uma rotina que exige muito, muita privação de sono, muitos shows, muita viagem. E a gente também tem que entender essa rotina para tentar ajudar um pouco mais, né? Sim. Porque o doutor sabe melhor do que eu, que, por exemplo, uma pessoa que vive em shows, fazendo turnês, né? Três, quatro shows durante a semana em quatro lugares diferentes do país, no mundo, sem dormir, o que isso repercute? O que a gente consegue melhorar? O que é os pequenos ajustes que nós conseguimos fazer nessa pessoa se ela não consegue nem sequer dormir? É que isso é uma coisa bem interessante que você está falando, porque eu trabalhei muito tempo com alta performance. Então, os executivos que você pode imaginar, as grandes empresas do Brasil, quase todos acabaram passando pela clínica. E uma das coisas que a gente sempre, eu sempre observava é exatamente isso. Essa pessoa, ela não tem uma vida normal estatisticamente. Por quê? Você atende um cara que trabalha com show, por exemplo, cara, ele está virando à noite. Toda semana, cinco, seis, noite, cinco, seis, noite, cinco, seis, noite. E aí, uma coisa que eu sempre falei para todo mundo, para todo mundo, ah, mas eu não consigo mudar a minha rotina. Mas se você mudar um detalhe da sua rotina, você muda a coisa toda. Por exemplo, coisa simples, só para você ter uma ideia, se você parar no trânsito hoje numa blitz policial e o cara fizer um teste do bafômetro e você tiver 0,5 lá de álcool, você vai perder a sua carteira. mas uma pessoa que não dorme direito, se ela tem privação de sono, é como se ela tivesse tomado seis canecas de chope e está no mesmo risco, às vezes até pior, para ela e para todo mundo à sua volta, dirigindo comparado ao cara que bebe. Mas, se você fizer uma boa higiene do sono e não ficar vendo o seu WhatsApp até o limite do limite da hora de você dormir, cara, a diferença que dá na latência do sono, que é o tempo entre você sair do estágio acordado e entrar em estágio do sono profundo, ao invés de levar duas horas para fazer isso, você faz isso em 20 minutos. Outra coisa interessantíssima, muitos desses caras, mas muitos mesmo, sai do show, vai comer porcaria para daí dormir. O cara, desculpa o palavrão, mas vai fuder a saúde do cara. Não pode. Então, às vezes, uma mudança pequena, mesmo dentro de uma rotina louca, vai ter como uma consequência uma saúde muito mais equilibrada. Isso que você falou também, bem interessante, porque a gente pega alguns pacientes que tem toda essa rotina, nós transformamos eles em mais saudáveis, com o esforço deles, dedicação, e aí eles começam a perceber pequenas coisas, como por exemplo, doutor, ontem eu comi um cachorro quente, meu Deus, acabou comigo, eu fiquei mal, eu dormi mal, acordei mal. E quando você está nesse ciclo vicioso de come mal, dorme mal, bebe muito, você não percebe nenhum desses detalhes. Você come todo dia um hamburgão, um cachorro quente, uma pizza, e está normal. Agora, quando você começa a se tornar saudável, e você só belisca alguma coisinha diferente dessa parte industrializada, processada, você fica, nossa, eu estou mal hoje, com a pele seca, a calça está mais apertada, estou irritado, tive pesadelo, acordei suado, e assim, aí a pessoa sozinha faz essa ligação, nossa, eu comi isso ontem, e ele chega e fala, sabia, eu comi aquele negócio, fiquei tão mal, e a gente fala, parabéns, você chegou onde eu queria. O ser humano, ele precisa do contraste, quando ele está ruim, e o normal para ele é ser ruim, ele não sabe o que é ser bom, então aquilo para ele é normal. Quando a pessoa começa a melhorar, se sente, e ela, e melhora devagar, ela não sente melhorar, não. Só que quando ela volta a ficar ruim, aí é o contraste que ela precisa entender, para justamente ela perceber, eu estou num caminho bom. Só que parece que é difícil, para você chegar nesse ponto, ela tem que ter insistido um pouquinho mais lá, e aqui que vem, um pouco do que eu tinha prometido, do meu segredo, que eu ia apontar, porque eu não sei se o pessoal já sabia, eu já fui ator, já fui ator, já gravei alguns vídeos que tem no YouTube, só que vai encontrar, não como Indrigo Prevedelo, vai encontrar como Indrigo Montserrat, que é o meu outro segundo nome, e volta e meia vocês buscarem aí no YouTube, mas só depois de assistir a este podcast, vocês podem entrar lá, e alguns vídeos eu gravei de noite, a gente estava em cenas assim de guerra, e aquilo era correria, e era cansativo, e você não tem o todo da noite para trabalhar, por quê? Porque se amanhecer, você perdeu a gravação só no outro dia, e a equipe tem orçamento, tem coisas assim, então você tem que puxar o teu rendimento e a tua atuação, e para cada take que você faz, se você veio cortado numa energia, numa disposição, você não pode começar ele numa outra, você tem que começar naquilo, então mexe com o emocional, e que você tem que ter uma flexibilidade emocional ali na hora, muito interessante, então você tem que entrar no ritmo, e às vezes se o ritmo é estressado, se alegre e tudo, você não pode simplesmente começar aquilo de forma artificial, porque a câmera pega, no teatro você exagera, mas a câmera pega, e é isso que é muito interessante, quando você está no meio da noite, rendendo, você não pode fazer, a gente estava numa floresta gravando vídeos, cenas de guerra, pracinha do Rio Negro, dá uma olhada lá depois, a gente ficou com fome, tinha uns lanchinhos, eu tive surpreso, né? Esse era o segredo, e daí, no meio da gravação, faz lá, às vezes ele serve um lanchinho, mas o que que era? Era, o lanchinho era um pão, era um, o presunto, o queijo, na época eu comia carne e tal, e daí chegava naquele hora, beleza, você está acabado, vai dormir, você comeu e vai dormir, é um sono que dói, mas você tem que estar bonitão, ela ainda para fazer a gravação, e algumas outras, eu tinha que fazer, eu fui fazer uma gravação num trem, e o trem era o trem da meia-noite, e estava amanhecendo, e daí você tem que correr antes que o negócio amanheça, então eu sei como é que é, às vezes, essa rotina de desesperado, ali dos atores, que são seres humanos, e eu queria até aproveitar e perguntar, todos são seres humanos, ou alguns são meio extraterrestres, assim, no teu conhecimento? Vamos dizer assim, que tem alguns que são singulares, né? Tem uma boa resposta, isso que eu posso dizer. Se saiu bem. Se saiu bem. Vocês já ouviram falar do fogo negro? Já fez a experiência do fogo negro? Do sódio? Já. O fogo negro, ele é interessante, e eu sempre trago ele para a nutrição, para explicar algumas coisas para as pessoas, se você pegar um fogo normal, uma vela normal, tacar fogo, você vai ver que o processo químico ali vai fazendo você liberar fótons, íons ali, que vai fazer a cor daquela chama ficar amarelinha ou branca, né? Se você adicionar o sódio, ou mexer com alguns elementos químicos, você muda a cor da chama. E se eu colocar uma luz aqui, que é uma luz de mercúrio, ela doa tanto elétron, que ao invés do fogo fazer o processo de liberar, ele capa. Então ele fica negro, ele fica escuro, há uma chama escura, uma coisa muito interessante. Mas por que eu trago essa ideia para cá? Porque na nutrição, se você pegar uma banana, ou feijão e arroz, pronto, feijão e arroz e carne, você tem ali, ou feijão e arroz e proteína... PTS? Não, o pessoal, os veganos e vegetarianos, vão querer me cortar o pescoço, mas suponha que você tem ali as três fontes dos três macronutrientes, fiz um feijão e arroz ali, e uma proteína, e eu estou consumindo isso. Esse recurso que eu estou colocando para dentro, ele está em um equilíbrio tal, e o meu fogo está doando elétron. Agora, se eu pegar um hambúrguer, principalmente esse que você faz e que nem tem a proteína de verdade ali, os caras inventaram um negócio. Aquilo ali vai consumir tanto dos seus recursos, que ao invés de você ter um aporte para você de recursos, na verdade você está aportando recursos para poder reverter aquilo. É isso que acontece quando às duas horas da manhã o cara sai do chão e vai comer um cachorro quente. Ao invés do corpo usar aquilo para ele se abastecer, na verdade ele está sugando a energia do corpo, e aí no dia seguinte a pessoa acorda moída, acabada, destruída, que é o que acontece com o álcool também, né? Você toma o álcool ali à noite. Eu tive um paciente que era assim, super famoso, alguma coisa e tal. Eu tenho que tomar meia garrafa de vinho antes de dormir, senão eu não consigo dormir. Eu falo, cara, que bosta de sono é esse? Desculpa o palavrão, mas é isso. Esse sono não é sono. Primeiro, o álcool não te deixa dormir, ele te inflama, esse vinho que você está tomando não é bom porque ele vai te trazer prejuízos hepáticos, enfim. Então às vezes a pessoa, numa pequena mudança, ele vai continuar tendo a mesma quantidade de sono, mesma coisa, vai estar com a vida torta da mesma forma, só que essas mudanças secundárias, elas são tão poderosas, que daí quando o cara erra, ele fala, putz, e quando o fogo puxa, ele já sente na hora. Exatamente. E é interessantíssimo isso, né? E é assim que funciona também com os antinutrientes, né? Os anti-hormônios. Aham, exatamente. O anticoncepcional, ele é anti-hormônio. Se você vai usar um anti-hormônio, como é que você quer ter os benefícios do hormônio? É incompatível, né? Exatamente. E assim, a gente vê como que isso vira também um ciclo sem fim, né? A mulher não quer engravidar, né? Aí ela toma o anticoncepcional. O anticoncepcional tem o estrogênio, mesmo sintético, que vai aumentar o quê? A parte da lipogênio, né? Lipogênio não, a mobilidade da gordura e o acúmulo, né? Dessa gordura ali. Principalmente onde? Quadril. Aí piora, celulite. Aumenta a flacidez. Aí vamos treinar. Normalmente esses anticoncepcionais tem o anti-androgênico, para o quê? Para melhorar a pele, melhorar a queda de cabelo. Aí ela começa, ah, não tenho energia, estou cansada, não tenho libido, não tenho força. Ah não, estou indo para a academia. Estou treinando há dois anos e não melhoro nada. Como? Estou a testosterona, pouco que tem, já nem tem onde se ligar, não tem nem o que estimular. Aí você começa a ver, para que tudo isso? Só porque não quer fazer a anticoncepção, que aí a gente tem outros meios que seriam muito mais saudáveis, né? Isso. É o ponto, cara. Eu acho que esse é o ponto auge da nossa... E é tão interessante como isso se está... Nossa, como eu posso dizer, não é nem no corpo, está na alma, que é assim, a menina começou, a TV Menarca, duas menstruações irregular. Não, tem que ir no ginecologista começar a anticoncepcional. Nossa, mas eu estou com o meu... Como que é? Meu ciclo menstrual está de cinco dias se me incomodar. Anticoncepcional. É tudo anticoncepcional. É tão normal, tanto que quando você escuta, é muita... Hoje não mais, mas antigamente, assim, quando eu não tinha tanta percepção disso, né? Está lá fazendo a sua menina, toma anticoncepcional? Não. Não? Por que não? Está tomando por quê? A gente sai da faculdade com essa mentalidade. Por que você não está tomando? Não está com DIU? Não está com anticoncepcional? Hum, tá. Acho que é melhor a gente começar, então. A gente já é... Como fala? A gente já é instruído a pensar dessa forma. Nós saímos da faculdade iatrogênicos. A gente causa iatrogenia. É danos causados por médico. Se a gente, como médico, não souber pensar sozinho e a gente vai na onda de protocolo, a gente vai causar isso. E o Ítalo Rachir falou uma frase que isso aí eu trouxe para a minha vida e é... Hoje, todos os meus tratamentos não começam colocando. é tirando. Eu nunca parei para pensar que a minha medicina antes dele era sempre o seguinte. Qual é o seu problema? Ah, é esse. Suplemente. Tome isso, tome aquilo. Hoje não. Hoje eu consegui ter a percepção que não, o teu problema é esse. Vamos tirar tudo. Vamos conversar no teu intestino. Vamos conversar no teu intestino. Vamos tirar tudo. Vamos ver como você se comporta. E muitas vezes o fato de tirar, o paciente já fala doutor, eu estou bem. Eu estou muito melhor. Eu estou mais ativa. Por exemplo, o anticoncepcional. Eu estou mais ativa. Eu estou mais feliz. Nossa, meu casamento melhorou. E muitas tomam o anticoncepcional há 20 anos. Aí você pergunta, a libido está boa? Ah, está normal. O que é normal para você? É isso que eu ia falar. Você lembra de como eu estava a libido há 20 anos atrás? Eu não lembro como foi 3 anos atrás do meu Reveillon, se não parar para ver uma foto, né? Então, 20 anos atrás, você lembra como que é a tua libido? Tanto que aí, quando a gente retira, faz outros métodos, a mulher, meu Deus, isso é libido. Isso que é, né? Então, é interessante como... Exatamente isso. Que coisa! É interessante? Interessante isso. Na nutrição funcional, a gente trabalha muito a ideia da lei do mínimo, né? Que é, o que eu preciso fazer minimamente, tirando todas as possibilidades, porque as pessoas vêm muito procurar, por causa da fitoessência, a coisa do suplemento, né? Então, que suplemento que eu faço para isso? Que suplemento eu faço para aquilo? E é padrão no atendimento, a gente fala assim, não, calma aí, peraí. Suplemento é para suplementar o que está faltando, ou para te ajudar, de alguma forma, a dar um input aqui na produção de alguma coisa que não está funcionando legal. Mas, por que que não está funcionando legal? E aí, a gente vai para os sete passos, né? Que a gente usa na nutrição funcional, e um deles é lei do mínimo. O que é a lei do mínimo? Tira tudo para ver o que que sobra disso daqui, para ver o que que está atrapalhando, e aí, a gente passa a construir. Aí, o segundo ponto, lei do estímulo. Gente, não tem como você produzir testosterona do nada. Testosterona não sai do nada. Como é que você diz para a massa óssea que ela precisa ficar mais forte? Como é que você diz para uma articulação que ela precisa ficar mais forte? Como é que você diz que você tem que produzir mais ácido hialurônico? Você estava falando agora da questão do sol, né? Para cada célula que você tem na derme, de melanócito ali, você tem de sete a dez células que não são melanócito, que fazem parte da derme, mas que dependem daquela célula que recebeu o sol, porque aquela célula tem uma função antioxidante que vai sinalizar para o restante das outras células a quantidade de ácido hialurônico que ela tem que ter, que vai determinar a umidade. Então, esse estímulo ele precisa existir e essa lei do mínimo é o básico do básico. Dizem, né, que quando o Michelangelo terminou a estátua lá de Davi, a pessoa chegou e falou nossa, que coisa linda você fez e a resposta dele foi não, não fiz nada, eu só tirei o que não era ele. E muitas vezes você descobriu Davi na pessoa, né? Tira o que está te fazendo mal e aí dói no paciente, porque isso exige do paciente uma ação concentrada, porque às vezes eu vi isso, né, tem um menino que trabalha lá em casa que, ah, estou com diabetes não sei o que, mas mete três colheres de açúcar no café. Mas só o café pode. Eu não consigo tomar o café sem. Querido, mas, ó, você tem que estimular. O paladar leva 60 dias para você adaptar. Nossa, porra, eu odeio o café com açúcar. Olha que coisa linda. Isso é bom de ouvir até, né? É bom demais. E as pessoas não percebem que pequenos detalhes, né, já fazem toda a diferença na doença dela, né? Porque, por exemplo, na minha própria casa tem uma igualzinha. Eu é um funcionário que vai fazer o café sempre o café já coado com açúcar. Não tem o topo. Aí eu, tá, mas por que que você toma, né? Viu, você não pode. Então, mas o café não tem problema. É só uma vez no dia. É só uma vez no dia. Então, hoje, hoje mesmo que eu pegar um computador, que eu mantei o computador bonitinho e tal, e daí, assim, aquela coisa que eu estava falando do famoso lá, né? Eu estava de encosta para o cara aqui e o sujeito falou assim, essa voz do doutor Júlio? E daí eu virei e comecei a conversar com ele e tal, e ele, pô, não vou te incomodar, mas eu tinha uma pergunta para te fazer. Ele falou, vai, faz a pergunta. E ele falou assim, olha, eu moro sozinho e tal, e eu faço café e deixo o café na garrafa por dois dias. Aí você começa a se perguntar, é o café que está fazendo mal? Não, cara. O café é maravilhoso. A cafeína, na condição em que você faz a extração dela a 96 graus de um café de boa qualidade com torra média, ele é bom, ele é vasodilatador, ele é neuroprotetor, ele é cardioprotetor. Agora, 20 minutos depois desse café, já começou a oxidar. Em uma hora, ele já não presta mais para o consumo. Imagina em dois dias, né? Aí você vai botar a culpa no café? Não. Eu acho que com a questão do hormônio é a mesma coisa, né? As pessoas que colocam essa culpa no hormônio, ah, porque o hormônio está me fazendo engordar, ah, porque... Não. Não. A orientação que você está recebendo é que está errada. E eu queria te fazer uma pergunta muito específica. que você vê hoje aqui para falar para a gente entre outras coisas do processo de emagrecimento. Exato. Tem como emagrecer se a gente não regular esse ciclo hormonal? Porque não é comum a gente falar sobre hormônio no processo de emagrecimento. É aquilo que eu comentei no início, né? A pessoa está num ponto onde o estilo de vida normalmente trouxe ela para esse quadro de peso que também vai levar à redução hormonal. E a gente precisa fazer aquele empurrão, precisa daquela energia para começar. Vamos lá. Você pega uma pessoa que está realmente em obesidade. 1,60m com 115kg. Não. 1%, 100kg. 1,60m uma mulher de 1,60m 100kg com 55 anos. Você vira para ela e fala olha, você está comendo tudo errado, você não dorme, você está já... Vamos falar que ela está do climatério para a menopausa? Menopausa. 55, 51 anos ali. Já está relatando que nos últimos um ano que parou a menstruação ela já engordou mais 3, 4kg. Está muito emotiva, está cansada, sem energia, libido desapareceu, a lubrificação está baixa, acorda muito à noite porque é os fogachos. Aí você pega essa mulher e você fala olha, temos que comer bem, vamos ali comer algumas refeições ao dia, x refeições ao dia, preciso que você comece a fazer atividade física. Vamos fazer 5 vezes na semana? Essa paciente nunca mais voltou. Entende? Por quê? Porque ela já está num momento com essa questão hormonal desestimulada, com alterações cognitivas, já está ali com alteração, muitas vezes perda de massa muscular por causa daquele sedentarismo e com a perda da boca da testosterona que tinha, já está com mais sarcopenia, dores articulares, dorme. E você pergunta, como é teu sono? Você acorda bem? Nossa, eu acordo destruída. Como assim? Você dormiu a noite inteira e a tua corda destruída? Então vamos ficar acordados, porque parece que teu sono está pior. Então assim, são pontos que aí a gente tem que parar e pensar. Essa paciente vai conseguir sem o estímulo hormonal? Sem eu reparar o estrogênio? Sem eu reparar a progesterona? Sem eu reparar a testosterona? Às vezes nenhum deles, mas por exemplo um DEA, uma ODEA, então, entende? Então são pontos ali que temos a individualidade, mas eu acredito que o hormônio nesse ponto é crucial, porque o meio da nossa vida já nos desgasta a ponto de deixar esgotado no fim do dia. A gente precisa pôr muitas vezes esse hormônio para regular nossa mente e a mente puxar o corpo, tá? Então eu acredito... Até porque motivação muitas vezes é mal, cara. A própria depressão que a gente vê, a saída da depressão exige da pessoa uma motivação. Tem um colega em São Paulo que é um neurocientista fantástico, Andrei Maier, super abraço para você, e ele tem um slogan que ele usa grandão assim, motivação importa. Por quê? Porque a gente sempre ouve as pessoas falarem que disciplina é o que vai fazer a diferença. E eu mesmo já falei isso por muito tempo. Mas não tem como ter disciplina se o que embasa ela não for a motivação. E se motivação tem a ver com hormônios, não tem como você ter motivação se não regular. Exato. Eu sempre comparo com um carro parado. O carro acabou com a gasolina e não está parado. Você tem que botar muita força para começar. Mas depois que ele anda, é cinética e vai tranquilo. Você não precisa mais por tanta força. Às vezes só empurrando com a mão vai. Mas para você sair desse momento de estática tem que ter força. Precisa da motivação. Precisa ter... E você quer ter melhor motivação no emagrecimento do que no emagrecimento rápido. Por exemplo, hoje você tem um paciente que você consegue usar algumas técnicas hormônio, motivação, energia, treino, direcionado, treino individualizado. Hoje a gente está muito sub... Como fala? Está muito negligenciado a educação física. E a gente não pode negligenciar. Cada pessoa precisa de um treino específico com atenção específica de um profissional porque faz toda a diferença também nos estímulos e limitações de cada um. E tudo isso daí você consegue um emagrecimento mais rápido e dá aderência. Porque o paciente vê aquele resultado vindo, ele dormindo. Nossa, agora acordo bem. Aí ele volta numa consulta e fala como você está acordando? Nossa, eu acordo tão bem. Estou acordando animado. Não usa mais despertador. Entende? E isso causa pequenas, grandes mudanças que cada vez ele quer mais. E entra num ponto que eu acho tão interessante. A gente fala tanto que emagrecimento é saúde, emagrecimento é saúde, emagrecimento é saúde. Mas que ponto que a gente para e fala emagrecimento te torna um marido melhor. O emagrecimento te torna um empresário melhor. O emagrecimento te torna um empregado melhor. O emagrecimento te torna uma pessoa na sociedade melhor. Tudo isso acontece. E é importante a gente também deixar claro até para a pessoa que está ali do outro lado que muitas vezes não é na primeira consulta que vai sair lá com a prescrição do hormônio. Porque tem situações que você fala assim poxa, será que o corpo não consegue dar conta porque tem tanta deficiência que se eu entregar a matéria-prima não vai desenvolver por si só? Exatamente. Porque se eu já chego dando hormônio sem tentar o basicão a pessoa não toma água, não come proteína direito e daí já quer sair com hormônio, você fala gente, fulano. Não. Não por quê? Porque se eu entregar hormônio para você e você não consome proteína o suficiente, não consome vitamina o suficiente, você vai trocar proteína do osso com músculo, músculo com osso e não vai chegar em nenhum lugar. Exatamente. Pior, vai estressar tanto o organismo que aí sim ele pode entrar num ciclo inflamatório e o profissional tem o treino para isso, para reconhecer, não, esse aqui vai precisar de uma motivação, até porque tem aqueles pacientes que não querem emagrecer, eles querem ganhar massa muscular, querem ganhar peso e não é sair engordando com gordura. Hipercalórico. Não é sair com hipercalórico que às vezes você fala meu Deus, onde que... Daí a pessoa engorda e inflama, ela se sente mais bonitinha, mas ela saiu pior do que ela entrou. Isso não pode acontecer. E é você chegar com uma programação de ganho muscular. Exato. Tirar da sarcopenia ou às vezes aquele falso magro. E isso tem que ficar muito claro para as pessoas não chegarem na consulta com a expectativa que já vai sair do hormônio, já vou perder peso ou aquela pessoa que vai sair e já vou sair daqui vou hormonizar e vou sair com a pele de uma princesa de 17 anos sendo que despencou a vida inteira. Eu fiz um vídeo essa semana que o pessoal me fez uma pergunta e ele disse assim, tem como perder gordura abdominal? Dá uma mexida no chefe? Então ele foi descrevendo como é que ele queria... Aí ele termina a frase assim, em 10 dias? Aí eu fiz um vídeo para ele. Eu falei, querido, se fosse possível fazer, você já teria feito. Não é assim que funciona. Gostei da resposta. Se fosse possível, você já teria feito. Ou alguém, quando a gente vai para o caixão, a gente emagrece bem rápido. Rápido. Mas não, você não vai querer. Mas nem lá, em 10 dias não perde tudo isso, mesmo lá. Não se hidrata só. É, não perde. E é interessante a gente observar esse processo porque isso me faz muito acreditar no que a gente tem seguido hoje que é essa saúde mais integrativa de conectar realmente as pessoas. Apenas se as pessoas terão uma ideia do que eu estou falando agora. esse adipósito que o doutor Guilherme estava falando antes, que é lá o saquinho que guarda essa gordura, ele guarda outras coisas lá dentro também, toxinas, por exemplo. Então é muito comum as pessoas entrarem num processo de emagrecimento sem acompanhamento, liberar uma quantidade absurda de toxina no corpo e em 20 dias o cara está depressivo. Ele entra no corpo. Então, às vezes até epilepsia, se a pessoa tem intoxicação prévia por organofosforado, que é aquelas defensivas agrícolas, a pessoa emagrece super rápido, libera aquilo na circulação e a pessoa entra em coma. Daí você fala, mas o que está acontecendo? É o que acontece muito em hospital, né? Sim. A pessoa chega com um peso mais acima, todo intoxicado, não tem como, o tratamento que ele está fazendo vai fazer ele perder peso. Aí você imagina, a condição dele já não era legal por conta de uma patologia XYZ. E agora você tem essa condição de intoxicação. Piorado. Piorou tudo. E aí você vai no hospital, o cara está servindo gelatina com torrada para o paciente. Gente, o que eu discuti, quando eu fui fazer o estágio no hospital, eu falei, gente, não pode, não pode, não sei o que, o hospital não tem orçamento. Beleza. É como interessante, como comida ruim, nutricionalmente, de paladar boa, mas nutricionalmente ruim é barata? Ah, bolacha salgada. Cara, que desgraça. Ou a famosa bolacha de água e sal, né? A primeira coisa que eu falo, eu não tomo bolachinha de água e sal, eu falo, pega o sal e água, quero ver se fazer. Duvido que você faça essa bolachinha com sal e água. E o cara ainda passa uma margarina em cima, enfim, a impressão para o outro dia. E sobre isso que você estava falando só para completar, doutor, sobre a questão do hormônio, que não é todo paciente que sai com hormônio, prescrição de hormônio. Hormônio na corrente sanguínea não tem eficácia, ele está dentro da célula. E muitas vezes ele está na corrente sanguínea por quê? Por falta de nutrogênica. Não tem B12, não tem B1, não tem ácido fólico, não tem vitamina D, não tem vitamina C, não tem nada. Não entra, né? Não tem nada. Tem o intestino totalmente inflamado que o que entra pela boca sai nas fezes, não tem absorção nenhuma praticamente e quer hormônio. Sinto muito. Tudo que não é usado ali, né? De forma produtiva, vai virar efeitos colaterais. Então aí a gente começa a ver explodir aquela resistência insulínica, começando a ver a queda de cabelo, a acne. Doutor, eu odiei isso, isso acabou com a minha vida. Não, não é. Foi mal indicado e além de mal indicado foi o momento errado, né? Você tinha que ter primeiro preparado o seu organismo. Como que tem alguns colegas que dizem, você tem que merecer ele. Exatamente. Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Gente, a conversa aqui foi longe. A gente até estourou um pouco o nosso horário aqui. Está uma delícia conversar. Espero que tenham gostado aí do outro lado da câmera e que assuntos como esse tragam cada vez mais discussões para a gente colocar esclarecimento na cabeça das pessoas e que também sejam argumentos para aquelas pessoas que ficam cutucando e falam não, não pode proteína. Você manda esse vídeo para essa pessoa e diz, olha o que o doutor falou, olha como é que é aqui. Existem outras visões que a gente precisa respeitar. Tem os cuidados? Óbvio que tem, mas tem que ser na frente ali com estudo e bons argumentos. E é aqui nesse espaço que a gente tem dos convidados que a gente faz com as discussões que o doutor Júlio traz e o que eu trago os convidados trazem que a gente sempre traz a forma mais natural possível. Vai ter que às vezes apelar para alguma coisa mais artificial? Não vejo problema desde que seja inteligente isso tudo. e tem que ser inteligente as colocações e tem que ter uma lógica, uma estratégia tanto para pôr quanto para tirar se precisar. Colocar pensando na retirada. Exato. Colocar pensando que estamos iniciando para melhorar problema X para podermos retirar. Não temos que começar porque isso é para o resto da vida. Não, isso é totalmente errôneo. Por mais profissionais assim. Exatamente. E é isso que a gente quer trazer para dar voz para as pessoas saberem que existem profissionais assim e para a gente então ir encerrando como que é o que eu passo para conseguir uma consulta contigo e os contatos? Vamos lá. Quem tiver interesse quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho pode me procurar no Instagram doutorgulherme.pac. Ali a gente tem todas as informações locais de atendimento dias de atendimento e ali tem toda a minha equipe para dar todo o suporte esclarecer dúvidas e também se for o caso fazer os agendamentos. Hoje a gente está situado aqui próximo aqui na 7 de setembro em São Paulo no Itaim. E vamos deixar aqui também no script do nosso vídeo também os dados dos contatos para a gente facilitar a vida para vocês entrarem em contato e doutor Júlio considerações? Me lembro do dia em que nós conversamos pela primeira vez e eu falei cara, vamos lá para o podcast e tal eu fiz uma promessa para você e a promessa foi você vai aprender e vai se divertir muito. Está valendo a pena? Lembro. Demais. Demais, né? Muito obrigado pela presença de vocês doutor Guilherme eu sei que para sair da sua rotina e doar um pouco do seu tempo aqui para a gente também tem que fazer um esforço porque a agenda cheia enfim, então agradeço a você agradeço a sua família e os seus pacientes que permitiram que você viesse aqui um pouquinho com a gente e um monte de gente que vai te ouvir que vai te ver e a gente vai deixar todos os seus contatos aqui e assim gente tenho certeza que muitas dúvidas que você tem que não deu tempo de a gente falar aqui você pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu encaminho tudo para o doutor e já aproveita e deixa o seu like faz a assinatura aí no põe o sininho para avisar quando tiver vídeos novos e aproveita já espalha isso para parentes amigos e segue a gente também no Instagram no TikTok Instagram também e aqui no YouTube para ser uma fonte de conhecimento para todo mundo queria também agradecer a oportunidade pelo convite dos doutores adorei acho que com esse tipo de conversa esse tipo de atitudes que a gente consegue cada vez ficar mais aprimorado entender certos pontos que a gente igual o doutor falou alguns argumentos que às vezes a gente tem como crenças e a gente consegue entender que pode estar errado também e alterar começar a trazer mais benefícios para os nossos pacientes que o que importa é isso a gente trazer saúde recuperar vidas aumentar a longevidade e o que eu gosto de falar não é sobreviver o envelhecimento é viver poder aproveitar seu neto aproveitar seu bisneto aproveitar seus filhos que hoje cada vez estão tendo um pouquinho de filhos um pouquinho mais velhos e ter energia para isso porque a pior coisa que eu posso ver é uma mãe falar doutor eu não consigo acompanhar meu filho eu levo ele para viagem porque no hotel ele se diverte e a gente conseguir recuperar literalmente essa vontade de viver sensacional e é isso aí olha muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima valeu obrigado